Ó, calma, calma Duque, calma, peraí, não, nem pedi ainda, você já tá me dando a pata, senta, senta Duque, Duque, senta, senta, a pata, a outra, a outra pata, sim, eita mamãe, coisa linda, meu Deus, quer mais? Ai, Duque, senta, senta, a outra pata, a outra, isso, eita,